Olá, tudo bem? O vídeo de hoje tem o título Isso vai passar. Conta-se a história de um rei que tinha um amigo muito sábio e o rei procurou então esse amigo para pedir-lhe um conselho. Esse conselho deveria ter duas coisas muito importantes. Mas, primeiro, é que esse conselho servisse para um momento difícil da vida do rei. E a segunda exigência é que esse conselho também servisse para um momento de bonança, um momento feliz da vida do rei. Então o sábio foi para casa e ficou pensando, refletindo e trouxe então o conselho para o rei. E esse conselho estava em três palavras. Isso vai passar. E o rei quis saber então como que ele poderia aplicar esse conselho. E ele disse então, Na dor, quando você estiver com sofrimento, com dor, com um momento difícil da sua vida, esse conselho vai servir para você lembrar que isso vai passar. E esse conselho então vai te ajudar muito. Quando você também estiver numa situação boa, quando você estiver feliz da vida, tomar muito cuidado para não pisar nos outros. Porque esse conselho também serve para um momento desse. Porque isso também vai passar. Então esse conselho serve tanto para uma situação difícil, como para uma situação em que você está de uma maneira melhor na vida, que você está feliz. Qual a conclusão que nós podemos tirar a respeito desse conselho? Nada nesse mundo dura para sempre. Tudo começa, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Aprenda o máximo a amar, a cuidar, a estar feliz com a tua família, com os amigos, com Deus. Deus, desfrute da vida, levante a cabeça, se por acaso você está numa situação difícil, levante a tua autoestima, fique bem com você mesmo, aproveite esse momento da tua vida para ter superações, porque isso vai te ajudar muito. afinal, tristeza também não dura para sempre. O momento ela vai passar. Seja feliz, sorria. Deus te abençoe. Tchau, tchau.